Matheus é estudante de direito e estava no show. Ele foi ouvido na DEIC pelo delegado do caso. Eu tive uns hematomas na perna, alguns aqui no braço, aqui nesse braço também, na minha panturrilha, na perna esquerda. Foi mais uma dor de pancada mesmo, achei que não cheguei a fraturar nada, mas umas dores bem chatas. O estudante culpa a organização do evento pelo acidente que deixou 40 pessoas feridas. O mesmo lugar que subia era o mesmo lugar que descia e muita gente, parece que teve invasão de outros setores para o front stage, que era onde eu estava, com o ingresso, compro para o setor e uma galera de arquibancada, não sei eu, invadiu e ficou super lotação. O advogado dos produtores do evento chegou na delegacia acompanhado de outros dois advogados. Ele conversou com o delegado e contou o que disse. Eu fiz a juntada de procurações. O inquérito está sendo muito bem conduzido pelo doutor Tiago Alexandre. E nós vamos acompanhar a produção dos elementos de prova. Que nessa fase, por óbvio, aquelas pessoas que se acidentaram, que se feriram, estão prestando seus depoimentos. O advogado não foi intimado pelo delegado, mas como ele está entrando no caso agora, ele veio aqui à delegacia de investigações criminais para ter acesso ao inquérito policial. Segundo o doutor Durso, como o processo ainda está no início, ele aguarda pelo laudo da polícia técnico-científica. O advogado afirma que o evento tinha todos os alvarás necessários. Não há defesa ainda porque não há o que defender. Há sim o que colaborar para que seja apurado o que realmente aconteceu, quais as razões. E a partir daí nós vamos verificar, se for o caso, eventual responsabilidade. O festival aconteceu no último dia 9 de julho no Serra Dourada. Por volta das 11 da noite, a rampa que dava acesso à pista em frente ao palco desabou e as pessoas caíram de uma altura de 4 metros. Os feridos foram socorridos e levados para vários hospitais. Giovana Moreira Salerno continua em estado gravíssimo.